Obrigado. Vamos a ver, buenos dias, chicos. Bueno, buenos dias, como estan? Espero que hayan amanecido bien. Y este, lo que les he estado repitiendo desde la semana pasada, ya estamos encaminándonos cada vez más cerca, lo que viene siendo el receso de diciembre, que bueno, tanto ustedes como nosotros lo estamos pidiendo, pero bueno, eso es algo que se tiene que dar. Lo que sí me ocupa un poquito es el envío de las evidencias. Ayer que estaba checando de nueva cuenta, hacen falta algunos. Entonces, ¿qué pasó, chicos? Necesito que, bueno, aparte de que les mandé el mensaje el día viernes, día viernes en la tarde, de que, pues nos cambiaron a lo que estábamos haciendo, que vuelvo con la repetición de la semana pasada, pues estaba siendo muy bueno, más práctico y más rápido, casi para la gran mayoría. El envío de evidencias, pero pues lo cancelaron el OneDrive, ¿sí? Y pues quieren que nada más, Dirección General quiere que nada más se maneje lo que se propuso desde un inicio, ¿sí? La plataforma, que bueno, todos estamos familiarizados, todos están ahí, ¿sí? La gran diferencia es de que, pues bueno, ahí tienes que, este, pues hacer el movimiento que ya conoces, ¿no? Tomar la foto, subirla, ya sea a través de tu teléfono o correo electrónico o a través del cable de datos, ¿sí? Ponerlas en un archivo y subirlas entonces, pero ahora, bueno, más bien como lo venías haciendo, más bien lo que hice ahora, es si no has entrado y entras más tarde a la plataforma, y vas a ver ahora que, lo que hice fue ponerte por día, que es lo que tienes que subir, Monday, Tuesday and Thursday. Sí, 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 por alguna razón hay, este, a lo mejor no concuerda un poquito las páginas, entonces porque nos hemos tardado un poco más en explicación, en algún par de ejercicios que, pues conllevan, este, más tiempo para poderlos explicar, entender, comprender y aprender, ¿sí? Pero, pues bueno, tú sigues, tú sigues mandando esas evidencias, tú sigues subiendo lo que, lo que es, ¿sí? Ahí yo te dejé abierto y abierta la posibilidad de poder subir todo, ¿sí? Hasta, este día, hasta el día viernes, si mal no recuerdo que le puse hasta el día viernes, ¿sí? Y, pues bueno, tenemos clases a la semana, este, dependiendo de tus tiempos, puedes empezar a subir el día jueves, o lo puedes empezar a subir por clase, a veces sí lo han hecho, ¿sí? Y ahí cuando he abierto el archivo para ver, tienes uno, dos, hasta tres archivos, me he encontrado, sale, entonces, lo puedes hacer así, o puedes subirlo todo, en uno solo, pero regresamos a la plataforma, ¿sí? Y, este, y, pues bueno, ahí la gran mayoría, nos, como les repetí al inicio, nos quedan esta semana y la otra, ¿sí? Y, pues bueno, para ponerte tu calificación de diciembre y te la promedie con lo de enero y, pues ya sabes todo lo demás cuando regresamos, pues tienes ahí tu calendario, sabes cuándo termina tu semestre, e iniciamos el otro, con un pequeño break, también tienes en esos momentos, y, este, y, pues bueno, a continuarle así, de lo otro, permítame que, ahorita, precisamente, el profesor Samuel, como él le está apoyando, sí, me está haciendo la pregunta, ¿qué es lo que tienen de fecha para lo pendiente? No, 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 no a boca por todos em geral então alguma pergunta, chicos? não foi, obviamente, questão de nós eu estava primeiro como que escéptico com o de OneDrive depois quando vi as vantagens, disse está ainda mais fácil para ti mas ignoro porque não sim, assim se diz, não os retacharam mas esta plataforma, é o mesmo sistema não há nenhum não muda, não muda, segue sendo o mesmo é nada mais um pouco mais pedidoso e um pouco mais de tempo que vai levar subirlas aqui, mas é o mesmo o mesmo é o mesmo então, alguma pergunta mais de isto, antes de que entre em material não, está ali atividades pendentes de aqueles de aquelas que ainda não mandam a verdade ahorita estou colocando o prof Samuel que tendríamos somente este dia miércoles se é que não é subindo se é subindo as de OneDrive aí se quedan as 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 que me mandaram este as já estão justificadas mas para aqueles que não tinham nada tinham zero de arquivos em OneDrive então, eles e elas se lhes digo se subam uma coisa se estes aqui te agradezco e tens o ponto e tens bueno, não o ponto tens o porcentagem e tudo o demais pero se lhes repito para mim não seria algo congruente se levantas estás participas llenas e o tens aí nada mais para quando veas tu calificação de 6.5 ou 7 eu acho que é o máximo que vais estar agarrando com asistências e participações para dizer que anda profe eu se entraba me vas a exigir uma calificação alta por menos vas a dizer por menos o 8 profe não é que seja por menos ou por mais se cumple com isso para que eu este possa justificar essa calificação de ao contrário vas a ir com isso e digo há muitos há muitos aqui que que não se merecem essa calificação nada mais por pois por não tomarse o tempo de subir essas evidencias que já sei que te leva a tempo já sei que é é não sei a lo que te digo ou cualquera a situação seja mas temos que fazer eu também tenho que subir não creem que vocês nada mais e não é nada mais evidencia de vocês é evidencia de outras secções então sim te conlleva a mim me ha conllevado a vezes trabalhar dedicar um pouco de tempo em domingos mas prefiro a já está justificado e já não tenho nenhum reclamo do do já entrou a classe já te acordaste temprano já estás aqui já estás participando já estás atento ou atenta etc já copiaste os exercícios já hiciste o que te pedí se agora nada mais subilo porque se não vai estar muito agradável é o que te adelanto sale então open up your book in this page 38 and 39 sale lo que sacas tu libro se paso tu lista valeria andrade 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 sal profe yo acabo de llegar soy rojas si apenas estoy pasando lista entraste buen tiempo ah ya ya fernando gael presente ya subiste tus evidencias fer si ya creo que ya está en su correo ah bueno sale avísame cuando sea correo y no nada más para fer avísenme cuando sea correo si para que este no es que se me olvide checar pero a veces es al que lo dejo al último si y este y no sé la subes a la última hora y no lo checo si porque estoy más enfocado en plataforma y las pendientes de one drive si ya la subiste ahí nada más avísenme un mensaje a la hora este solamente a la hora pertinente durante el día si y ya para yo poder este checarlos pues a tiempo también ya yo me organizo mis tiempos y ya las checo a la hora que pero si lo subiste ahí nada más avísame bien Jesús buen día no Miguel Cortés no no si estoy presente ah ya ve ya ve nada más contesten rápido presente Montaño no Montaño Oliver ya el Montiel ok sale este vale Padilla Andrea Ortiz presente profe Camila Itzel presente rojas pues ya me lo dijo y aquí está Jennifer Reyes presente Rosas Ángelo Torres Axel presente profe gracias Valeria Vargas presente Ramboa Flores Valdez Gael Sapsuli presente profe Flores Valdez presente profe gracias si Rosas Sapsuli también continúo con Rebeca R.B. Paulina Gutiérrez Max Martínez Jessica Itzel Mendes Nara Yami Presente presente sí 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 te vi Yasibet presente Dariana González Dariana González Fernando Tristán Aguirre Veristein presente sí gracias Ariadna Blancas Fernanda 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 Medina presente Caterin no y Moy presente salió hola chicos aquí no contestó tengo 16 y debería de tener 20 Aguirre Bautista Verumen Cervantes Miguel Fernanda Medina ay Flores Gael no contestas luego salen con que sí estuve profe sí le contesté profe perdón entonces me confundí ahí en el momento espérame ¿dónde estás? Montiel Axel acá estás Flores a ver a ver si Jennifer si te puse Oliver Oliver ¿qué pasó Oliver? conoce también no me contestó apenas entró no sí sí bueno estoy checando ahorita otra vez voy Andrea Ortiz vamos a checar 1 2 3 4 5 6 7 Sigo tenendo 18 alunos. Yacive, Fernanda, Miguel, Bautista, Beruven, Cervantes, Jenny, Martínez, Rebeca. Este, muy, sí. No, 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 no. Sale, ahí está. Sale, chicos, entonces ya abrieron su libro en esta página. ¿Qué es el objetivo de esta línea? para oferecer e responder à resumência, ok? Isso é o que vamos ver o dia de hoje como objetivo, ok? Sí. Quando te fazem ofrecimentos, é assim como pergunta, e como respondes de uma maneira assertiva ou de uma maneira segura, sim, aí está, aí está, aí está, os oferecimentos, sale, então, temos aí uma imagem, sim, o que você vê na imagem? O que você vê na imagem? Ok, então, o que você vê lá? O que você vê no livro? Ou aqui, eu tenho o meu rediro, ok? Ok, aqui você pode ver esse cara, você pode ver esse cara, sim, você pode ver todos esses objetos, Ok, então, o que está acontecendo no picture, guys? Ela está dormindo? Não. Não, não há nada, caralho Não me diga que não é nada Right there in the picture Exactly, yes Yes A woman driving Yeah, a woman driving Well, right here Well, particularly this place You know, the book is British And American Yes, and Particularly in In these countries Yes They have Driving Examinations Yes Driving examinations So Here, no Here we don't have Yes But in other countries We do have An examination So You pass the exam Yes You have your license You don't pass the exam You don't have your license Okay So here What we are also checking Are emotions Feelings Yeah What can be the feeling Of the girl When She is In this exam She is nervous Yes Yes She is Worried Right She She Is also In 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 a mood Yes Happy Okay Because Well, she's taking The exam And If she passes Obviously The emotion Is More and more Right Well The book Is asking Us To Listen To a Conversation Between The woman Yes And Her teacher Yes Right The person The man Is Teacher Of Drive Okay So This person Is Teaching to the girl To drive Carefully Okay So We have Two questions Here What Is the woman Worried About What Is the woman Worried About And What Does Her Teacher Tell Her What Happened Next Okay So Right Here We Have Three Questions To Analyze Three Questions To Check What The Answer Is Here In The Book You Have Your Book You Can See And Read This Conversation Yes And I Play It So You Follow And Then And Then Three Questions To Answer Sometimes The Answer Is There Sometimes You Have To Create It Okay One Two Three Lesson Four Point Three Page Thirty Eight Exercise One B I'm Taking My Driving Test Tomorrow And I Really Hope I Don't Fail There's No Need To Worry You Can Take The Test Again I Think Yes But This Is Really Important My Friends And I Are Driving From Salinas To Esmeraldas Next Month And I'll Be One Of The Drivers I I I To Pass You Sound Really Stressed Andrea Try To Relax You'll Be Fine I Know It Thanks I Really Appreciate It And You're Right I Should Relax Hello Andrea Are You Coming To My English Conversation Hour Tonight Oh No I For God My Parents Are Taking Me Out For Dinner Tonight You Know Because I Passed My Driving Test I Sorry Miss Ernest I Embarrassed Don't Worry About It After Thanks But I Feel So Bad Maybe I'll Text My Parents And Cancel No Don't Do That It's No Problem And Congratulations On Passing The Test Thank You Okay So Here We Have Andrea That Is The Girl's Name Yes And Well She Is Taking A Driving Test Like She Mentions Yes And She Is Waiting For The Result Well She Got The Result And Then She Passed So That's The Reason She Is Really Happy Right Well Three Answers Three Answers Three Questions What Is The Woman Worried About What Does Her Teacher Tell Her What Happened Next Okay So El Espacio No Es Tan Considerable Pero Tenemos Arriba Tenemos Abajo Espacio A Los Lados Okay So Yeah Question Number One Yes What Is A Woman Worry About Out One 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 Obrigado. Um minuto. Um minuto. Exactly. Thank you, Andrea. That is the answer. Yes. Okay. So, what is a woman worried about? Okay. Lo voy a ponerle aquí en el recuadro encima de la picture so you can see. About failing the driving test. What is failing? Reprobar. So, she's worried about failing the driving test. Ahí está encima. Okay. Ya lo puse de color rojo para que se vea un poquito más. Okay. Number two. What does her teacher tell her what happened next? So, what happened in case she doesn't pass the exam? What happened? What happened? No. 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 The teacher says something. Don't worry in case that. Exactly, one more time Exactly, yes Andy Okay, so This is the question number one This is the question number two She can take the exam again Right there is the short answer Okay, and then What is the final result? Yes She Passes Her exam Right there, three answers Very basic Okay, so come and copy it really fast Because I'm erasing Okay, so come and copy it really fast Thank you Yeah, I've got any questions Ok, got it, really fast Sale I erase Ok, vámonos acá abajo Yes Bien, este ejercicio es súper fácil de hacer Ok, why? Because You have to investigate what the correct answers are Here in the conversation Ok, por eso estoy poniendo estas flechas Alright Ok, so las letras en negrillas The bold letters Yes, what you have to do Well, only you have to recopy Only you have to recopy Yes The phrases which you consider are Yes, for offering reassurance And only you have to investigate two phrases To respond to this reassurance Ok, so come on guys Only copy Only copy here Estás abajo And that's it Ok, creo que es un ejercicio sumamente fácil Que no te va a llevar ni dos minutos Ok Y ahorita checamos Dale, estás trabajando en el libro Estás copiando dos phrases Right here No te va a dejar No te va a 이쁜 No te va aspreye No te va a coule No te va a CS No te va a la Obrigado. Ok, chicos, você tem isso? Deixa eu ver o tempo, deixa eu ver. Ok, 20 segundos. Ok, então vamos ver. Ok, então vamos ver. Ok, oferecer reassurance. There is no need, yes, to worry. Yes. There is no need to worry. So that is offering reassurance. You will be fine. That is another one. Don't worry about offering reassurance. And it is no problem. Exactly. Now. Responding to this reassurance. I really appreciate it. And thanks. But I feel so bad. Ok, so come on, guys. Copy really fast. But you guys. So. 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 ok so you're finished got it, ok, the last one put the conversation in order yes, then listen and check so listen to this conversation y ordenenla y ya de ahí nos vamos a los 10 minutos ok, so listen to this conversation es muy cortita lesson 4.3 page 38 exercise 1D I'm sorry I forgot your birthday, don't worry about it, thanks but I feel so bad, you don't need to, these things happen 38 exercise 1D one more time I'm sorry I forgot your birthday don't worry about it thanks, but I feel so bad, you don't need to these things happen ok, ya pusieron los números checamos de regreso so los veo de regreso at 8.20 guys yes, have your recess 10 minutes 12 12 13 12 12 13 15 14